Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje a gente vai explorar um pouquinho de Amsterdã. Acabamos de chegar, trocar uma ideia aqui com o pessoal para saber o que eles acham também, né? Os colegas que vieram juntos. A gente está aqui de frente com a Estação Central. A gente vai partir daqui, explorar a cidade, nos principais pontos turísticos, nas principais comidinhas. E claro, muita resenha. Então, bora lá? E claro, muita resenha. Pessoal, de frente com a Estação Central tem aqui a Basílica de São Nicolai. São Nicolau, né? Ela é muito bonita, não pode filmar lá dentro, não pode tirar foto, então a gente respeita, né? Estava tendo um misto na hora que a gente entrou. Estava tendo um misto aí em espanhol. A gente achou bem legal isso, a gente conseguiu entender algumas coisas. Mas não pode filmar. Se eu achar uma foto na internet, eu ponho a foto aqui por dentro, como que é. Mas se eu não achar, então não vai ter. Eu acho que a gente achou legal, interessante e vale a pena se perder um tempinho pra ver. Sabe, os vitrais são muito bonitos. E vamos caminhar mais e conhecer mais lugares. E aí E aí Tchau, tchau. E a gente como bons turistas não pude deixar de passar numa lojinha pra comprar nosso imã, nosso souvenir e levar pra casa, lembrancinha de Amsterdã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí não dá pra ver direito o palácio, mas a gente viu assim de meio de longe, é muito bonito. Vou até subir o drone aqui, não garanto, porque tem muita gaivota, mas se der, eu mostro pra vocês. E um outro ponto turístico, galera, é a casa de Anne Frank, né? Anne Frank House. Foi uma judia, né? Durante o holocausto, ela se livrou um diário, que é muito famoso, o diário de Anne Frank. E aqui é a casa dela, hoje é um museu, tem um café também. O que a gente tem com antecedência, se não a gente estiver aqui na hora pra comprar aqui não vai ter. Então você pode comprar antecedência pra visitar, hoje a gente não vai visitar. A gente até gostaria, mas a gente não vai fazer, a gente só vai meio que passar pra conhecer mesmo por fora. Fui lá e vi, mas vale a pena você colocar no seu roteiro, tipo, a casa de Anne Frank, que é um museu hoje muito legal. Então vai lá e se você curtir, põe o bilhete e vai lá. Morou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma parada imperdível, galera. Essa é a loja de pato, tá? Que sabe, esses patos de borracha? Esses patinhos de filme que fica na banheira? Pois é. A história é bem engraçada, tá? A dona que criou, ela tinha uma loja de roupa e o que fez ela dizer Mamãe, por que você não coloca um pato pra vender? E ela colocou, começou a vender, vender. Aí um dia ela disse, será que eu deveria abandonar minha loja de roupa e vender só pato? Porque é loucura vender pato de borracha. E ela fez e, por incrível que pareça, deu muito certo na loja da hora e vende pato pra caramba e, tipo, virou uma marca de Amsterdã, tipo, e foi nos anos 2000. Então é muito da hora e dá uma olhada na loja que você, tanto de pato que tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí você vai procurar comida típica do país e olha o que você acha, loja de doces. E aí lógico, né? A pequena aqui, ó, tava doida. Olha só, gente, o tamanho dos doces. Olha a outra, como tá. Compramos várias coisinhas aqui, de chocolate também, não tem só palo, hein? Compramos várias coisinhas aqui. Compramos várias coisinhas aqui. E um outro ponto turístico, tá? Não só um ponto turístico, mas, tipo, é um outro ambiente, é uma outra Amsterdã. Essa praça que a gente tá aqui, que eu não sei falar o nome, que tá aqui pra vocês aqui embaixo, onde tem vários museus, mas vários mesmo, tá? E um dos principais, né? E um dos principais é o Museu do Van Gogh, que, lógico, não preciso nem falar muita coisa. Tem o Museu de Arte Contemporânea, tem o Museu do Momo, que eu não sei o que que é. E tem o Museu da Holanda, né? O Museu que é o principal, que antigamente tinha a placa Eu Amsterdã. A gente veio pensando que tinha, mas não tá aqui mais. Vai tentar procurar essa placa pra tirar a nossa fotinha, né? Mas é bem legal, dá uma olhada nas imagens. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas deu pra fazer alguns takes. Então dá uma olhada. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Tentei subir o drone, mas tem muita gaivota, mas tem muita gaivota. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.